e estamos ao vivo então boa tarde a todos bem-vindos ao workshop de inovação e design thinking eu tô aqui ao lado da Mariana Paz a nossa consultora convidada de hoje e aí só para lembrar todos vocês que esse é um conteúdo exclusivo para alunos premium e aí a gente está abrindo aqui os bastidores para galera do Instagram então se você tá aí no Instagram já vai dar o seu joinha estamos aqui com a Mariana para falar de um assunto que eu acho super interessante então Mariana seja muito bem-vinda aqui aos nossos e por favor se apresente para os nossos alunos Obrigada Ana bom prazer tá aqui Olá boa tarde para todo mundo bom vou me apresentar primeiro ou posso me apresentar meu nome é Mariana Paz eu sou professora na universidade na UFJF dessas disciplinas da disciplina de inovação das disciplinas correlatas com inovação depois vou falar brevemente meu currículo para vocês e sou formada em engenharia de produção né e toda minha é meu histórico de pesquisa recente é ligado a esse assunto que a gente vai falar aqui hoje de inovação muito legal então estamos muito bem representados aqui hoje lembrando a todos que eu sou aquela ponte de comunicação entre quem nos assiste e nossos convidados então estou aqui com meu celular então sempre que tiver alguma dúvida sobre esse assunto pode mandar para a gente que eu interrompo a Mariana ou a gente deixa lá para o finalzinho para tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto então vamos ao conteúdo lá bom a gente dividiu na verdade é esse conteúdo em dois tipos na verdade um assunto mais introdutório que é inovação a conceituação de inovação a gente teve até oportunidade de receber alguns algumas questões já desde ontem aqui algumas pessoas perguntando inclusive o que é inovação então achei pertinente a gente falar um pouco sobre esses conceitos antes efetivamente falar sobre design né que é o assunto principal então o workshop é sobre inovação sobre essa contextualização a importância que é o que não é é com o que tem a ver e aí depois a gente vai falar aonde design que entra se comunica com esse assunto né então já errei aqui agora sim uma apresentação assim bem breve se quem sou eu na fila do pão né é bom eu já falei né eu sou professora é no departamento de engenharia de produção e de engenharia mecânica da universidade federal de fora eu leciono além da disciplina de gestão da inovação para esses cursos a disciplina de empreendedorismo que tem muita relação guarda muita relação engenharia do produto que não deixa de ser também uma espécie de inovação de mais focadas em inovações incrementais né e tecnologia da informação então assim são áreas dentro da nossa área de engenharia organizacional porque elas cobrem todas essas novas áreas relacionadas à engenharia e as áreas tecnológicas de uma forma geral não é só para engenheiros né esse tema é eu sou graduada em engenharia de produção mesmo aqui é mesmo aqui na UFJF sou mestre em ambiente construído o meu mestrado embora seja relacionado a engenharia civil é foi a minha primeira é oportunidade de trabalhar com inovação então nele como eu desenvolvi um produto é tecnológico de caráter tecnológico eu também tive o contato é a minha primeira experiência fazendo planejamento tecnológico desse produto para tentar viabilizar uma pesquisa né um cara de caráter laboratorial um protótipo e colocar no mercado então como foi a minha primeira experiência engenharia civil mas foi o meu primeiro contato com inovação gostei muito então tem um MBA também em seguida do depois do mestrado eu fiz meu MBA em engenharia e inovação e o meu doutorado foi totalmente focado os quatro anos em pesquisar inovação em si sistemas nacionais de inovação então assim eu já tô trabalhando com isso com essa área já há bastante tempo eu acho que é isso em resumo essa minha história com a minha relação de amor com inovação né aqui a gente para introduzir a gente precisa explicar a pertinência desse tema né é um assunto que todo mundo sabe que tá muito em voga né todo mundo é tá discutindo muito tá no hype mesmo o assunto as pessoas estão procurando muito saber as empresas brasileiras né estão procurando de alguma forma trabalhar com inovação saber como trabalhar com inovação e a gente vê isso no próprio noticiário pessoal aqui da Voito pesquisou algumas reportagens aqui pra gente pra apontar né enfatizar essa pertinência então são reportagens de semana passada né dessa semana na verdade né que mostram como que esse assunto é relevante é importante é importante a nível de país não só a nível de organização então esses dois essas duas notícias elas têm uma relação que eu achei bem interessante enfatizar para vocês que são empresas né e são instituições que eu gosto mais de instituições intermediárias né que é o sebrae que é uma baita de uma contribuição importantíssima né na ligação entre a empresa o setor acadêmico em todas entre todos os atores os agentes relacionados ao ecossistema de inovação de uma região de um país etc o sebrae na minha opinião não sei nem se eu posso ficar fazendo elogios excessivos aqui mas assim sebrae pra mim é a instituição assim mais eficiente nesse sentido né tem uma capilaridade absurda chega em tudo quanto é lugar comunica com muita gente e faz esse tipo de trabalho que essa notícia vou começar aqui tá debaixo é uma iniciativa deles para incentivar né é projetos de pesquisa empresas principalmente relacionados a bionegócios e mais principalmente a biotecnologia que é uma área muito expressiva que está crescendo muito na quitar na fronteira tecnológica de muitos países e que inclusive os países estão brigando para saber quem que vai ser o cara da biotecnologia até hoje né então sebrae como investindo explicitamente especificamente nisso e a petrobras financiando projetos de startups e pequenas empresas inovadoras que guarda em relação duas coisas que eu queria destacar essas é nessas notícias aqui primeiro é o caráter científico da inovação que é uma coisa que às vezes a pessoa pega o assunto para discutir muito superficialmente e esquece dessa base que fundamental quando a gente discute inovação com esse viés estratégico fundamento insumo da inovação é conhecimento é ciência né e uma outra então você vê que são projetos de pesquisa né projetos de perder em ambos os casos e duas coisas que é se tornam essas notícias muito otimistas eu faço que eles selecionaram duas áreas que a gente pode considerar como áreas estratégias estratégicas para o nosso país né que é o agronegócio nessa notícia aqui de baixo e aqui é o petróleo né energia de uma forma geral isso induz a gente pensar que independente se o governo está pensando nisso neste momento mas que essas instituições tão importantes aqui para o nosso país estão pensando em tratar a inovação das organizações nas instituições de pesquisa com o tempo que a gente chama que é orientado pela missão ou seja no que o país é bom e aí vão investir em inovação aí não vamos investir em inovação do que o país sabe fazer de melhor né que tem potencial para isso então vamos lá como que eu dividir esse workshop na verdade quais as questões que a gente quer responder já introduzir aqui né o que é inovação e o que é design enfim né como identificar de fato que o que é uma inovação será que isso é preciso né o que que a gente pode aprender aqui né o que é preciso para melhorar a capacidade de a capacidade de louvar no empresa se vão abrir muito fizeram a pessoa querendo saber como que eu vou estimular a inovação aqui geração de ideias que é uma parte do processo de inovar que aí tá mais relacionado design think para finalmente gente entrar nessa abordagem eu gosto mais falar que design thinking é uma abordagem até mesmo uma forma de pensar uma cultura do que propriamente uma metodologia é o que que é de fato design think como que ele apoia em que parte né ele apoia no processo de inovação e aí hoje a gente vai até a parte da primeira fase dentro de uma estrutura toda que a gente vai acompanhar em três dias né que é o desentendimento imersão uma parte super fundamental que guarda uma relação muito grande com que a lhe falou na segunda-feira quem assistiu que é a tal da empatia como trabalhar empatia dentro das organizações é aqui que a gente vai focar mais só lembrando que alunos premium tem acesso a esse nosso conteúdo esse recadinho vai para o pessoal do instagram se você quer assistir então é todos esses conteúdos workshops convido você a conhecer o nosso pacote premium para ter acesso a conteúdos exclusivos para você coisa pra caramba lá e isso a gente tá online nas nossas redes sociais no youtube e lembrando de sempre dá o seu joinha interagir aqui com a gente que essa participação é sempre muito rica podemos aí já vai começar com uma dúvida eu falei assim gente do céu para responder isso daqui a gente pode ficar falando horas aqui não tem muito tempo mas que bom que sorte eu fiquei feliz aqui com essa pergunta que a Thalita Rezende de São Paulo fez porque eu senti necessidade na hora que eu tava montando material de tentar explicar a gente tá falando de inovação mas a gente tá falando propriamente que que existe uma confusão principalmente na literatura quando a gente vai ouvir artigos e artigos jornalísticos às vezes de uma pessoa que não é tão técnica da área e fala de tecnologia e fala de inovação às vezes fala até de conhecimento científico como se fosse a mesma coisa senti a necessidade de falar sobre que é inovação principalmente porque é justamente o que motiva o que tem feito as pessoas se interessarem tanto pelo design thinking então vou fazer um mistério que eu vou falar sobre a definição de inovação então tá ali tem uns 5 minutinhos mais ou menos e já vou responder essa pergunta é então o que a gente pode fazer eu precisei contextualizar isso daqui a gente já falou muito que a inovação tá no hype né que isso significa ela tá na moda isso daí é acontece muito em várias áreas de qualquer áreas relacionadas a negócios existem esses picos né décadas de 80 e 90 as pessoas falavam muitas pessoas começaram a se interessar muito por qualidade qualidade era o negócio do momento existe o mundo se dividir empresas que sabiam trabalhar com qualidade é lógico a qualidade do morrer era extremamente necessário fundamental dentro das empresas mas aí o assunto se adensa né as pessoas começam a pesquisar começam a se nivelar e o conhecimento se adensa ele continua um tanto tão acessível a todas as pessoas né a gente precisa buscar conhecimentos na área de qualidade mas tem no que teve aquele pico da demanda né aí a gente teve também com sustentabilidade parece que agora o hype tá na inovação eu posso atribuir isso algumas coisas é eu pensei em um conjunto que na minha experiência assim lecionando eu acho que é interessante primeiro é a tal da era do conhecimento já falei que conhecimento é o insumo principal competências e conhecimento é o assunto é o assunto é o insumo principal a gente pode imaginar a máquina fazer qualquer coisa no mundo a gente não consegue ainda imaginar uma máquina inovando então assim conhecimento e pessoas é o insumo principal se a gente tá falando tanto da era do conhecimento a gente tá falando tanto hoje do valor da informação faz mais sentido a gente falar da importância a gente vai fazer desse assunto das empresas começaram a utilizar isso aí tem esse ranking que todo mundo fala olha perceba as 10 empresas mais inovadoras do mundo né e aí você consegue mais inovadoras não as mais ricas do mundo né vocês conseguem associar hoje quem trabalha com conhecimento melhor é quem consegue trabalhar com inovação melhor então todo mundo tá vendo isso tá evidente que conhecimento que inovação tá tornando empresas mais valiosas que outras né então é fato a nível de país para desenvolvimento econômico eu brinco assim todo produto né envolve umas sei lá 200 dependendo do produto tecnológico que é 200 300 tecnologias não existe país tem expertise para fazer trabalhar com todas essas tecnologias então qualquer produto de caráter tecnológico ele dividido em fatiazinhas né para cada país e a gente hoje já consegue perceber que determinados países investem para pegar a fatia do bolo maior então tem um artigo assim histórico né que fala é muito famoso muito clássico típico de para discutir isso que a foto próprio é fone né é dizer não sei se esse valor mudou muito de lá pra cá que o valor relacionado a fabricação do iphone é equivalente a 4 dólares ou seja quem trabalha com a fabricação fica com 4 dólares da fatia do bolo é muito pouco enquanto as pessoas que trabalham que a gente chama de ativos entendíveis né é que é pesquisa e desenvolvimento marketing logística gestão de projetos ou seja tudo aquilo que compõe um negócio mas que eu não consigo apontar ao pé que eu não consigo ver que não é tangível tem um valor até uma curva que a gente faz uma curva sorriso né que explica isso como essa coisa cada vez mais espremida ou seja aquele valor naquilo que é fabricado no fabricar aquele tipo de expertise está perdendo cada vez mais valor então os países começam a se preocupar com isso para saber aí eu quero a gente tem um caso é clássico da coréia do sul pessoal gosta muito citar né um país que há 40 anos atrás começou a desenhar suas estratégias e as suas políticas públicas para hoje se tornar um fornecedor especializado né para os grandes produtos tecnológicos do mundo e o terceiro fator que torna o raio eu acho como professora que é um fator geracional a gente tá vendo tá vendo uma geração ingressar no mercado agora o pessoal chama de geração dizer a própria geração y que já está no mercado também já tem esse perfil da inquietação né e tem eu ouvi um podcast esse dia estava explicando a geração z justamente com esse perfil mais criativo uma necessidade de criação praticamente nada produzir coisas produzir algo então eu acho que se essa geração tem no mercado de trabalho é natural é esperado que eles também puxem muito a necessidade das provas vão ser chefes vão ser líderes né e vão puxar naturalmente necessidade de se falar mariana eu acho que já vai falar daqui a pouco que é design thinking o que é inovação aqui nessa live mas é uma pergunta do leandro que a seguinte design thinking é uma inovação no mercado para melhoria contínua do processo então vou adiantar uma coisa a gente pode pode ser melhoria contínua do processo acho que eles que ele quis enfatizar para você só usar para produto não porque como é uma abordagem cultural né ele trabalha muito mais no âmbito da cultura do processo de inovar então você pode ir lá para qualquer coisa aliás eu vi eu acompanho assim aonde as pessoas estão usando o design thinking como ele trabalha muito com a inovação com a complexidade na gente o processo de inovação é muito comum a gente ver o design thinking sendo usado para trabalhar com questões políticas a gente tem um caso aqui no brasil inclusive onde jovens usam design thinking para repensar como que as políticas públicas estão sendo desenvolvidas repensar e questionar lá na alemanha eles precisaram usar o design thinking por exemplo para tentar descobrir e motivar os jovens a se interessarem mais sobre política eles estavam percebendo que o jovem alemão não estava se interessando com política e ele falou assim ah não vamos usar essa metodologia da complexidade toda que isso envolve para a gente entender porque que não está acontecendo então na verdade ela pode ser usada para qualquer coisa que estimule o processo criativo então é não tem não precisa ser necessariamente para produto pode ser para serviços pode ser para processo pode ser a área de educação está usando design thinking demais então mais uma coisa vou fazer uma correção parece que o design thinking é novo mas é uma abordagem nova mas se a gente for olhar a galera que criou o design thinking pessoal lá na ideal e se você buscar no youtube um vídeo é só colocar ideal e design thinking que vai primeiro que vai aparecer lá é uma reportagem na verdade é em que eles mostram o pessoal da ideal é a gente falar de outro a gente falar de eu cada hora vou falar dele é fazendo um projeto que deram desafio para eles para repensarem um carrinho ali ele até falou na segunda-feira desse projeto do carrinho né é para repensar um carrinho de supermercado a forma como ele é né e aí é muito você além de achar assim observar como é interessante o processo deles como é cultural que fica muito evidente no vídeo o vídeo antigo pra caramba então assim você vê que os caras estão trabalhando com isso há muito tempo só que ficava no âmbito de algumas empresas né mas não é agora se popularizou mais né então usa para tudo tudo que quiser envolver é um processo criativo colaborativo né entender profundamente os desejos os anseios latentes de quem quer que seja se for o processo pode ser funcionário seu pode ser para sua equipe isso é importante já vem inclusive sendo usado dentro da organização para trabalhar atendendo as demandas da equipe e não do público consumidor então assim não tem inovação é é uma é uma é cabe a quem é da economia eu fiz um doutorado no mpi né eu falei com vocês aqui são meu doutorado e na minha turma é muito legal que eu trabalhei a multidisciplinaridade por quatro anos sem querer porque na minha turma tinha advogados e economistas tinha farmacêuticos que a galera que trabalhava mais com patentes essas coisas assim inovação envolve todo mundo cada um tem um pedacinho aqui mais importante então sai naturalmente economia já falei bastante sobre essa questão estratégica nível de país a nível de política pública nem gestão da dificuldade né a gente trabalha a inovação numa perspectiva estratégica mas não adianta pensar estrategicamente você não tem uma organização pronta preparada para trabalhar e lidar com inovação algum processo minimamente estruturado para tornar a inovação dentro da sua organização efetivamente um processo e não projetos isolados isso não funciona muito bem então a parte de gestão basta em contínuo desenvolvimento aqui ciência é uma ciência porque as pessoas começam a pesquisar isso é de uma forma mais profunda até para criar as competências culturais enfim para que isso aconteça engenharia né pode ser também a gente tem é coisas específicas na área de engenharia relacionadas à inovação problemas de scale up que a gente fala por exemplo é muito fácil fazer um protótipo né às vezes ele funciona muito bem mas uma grande dificuldade que seria o último passo de inovar é você conseguir fazer isso em uma escala a um custo baixo né garantindo aquele aquelas aqueles atributos de qualidade então na verdade é um assunto que é tudo junto misturar quem quiser trabalha com inovação e o porquê que está todo mundo falando de inovação né primeiro por conta alguns fatores estão contribuindo com isso também para além daqueles três que eu falei lá no início a universalização dos padrões de consumo para mim é é um na verdade um fator cultural social que está influenciando muito hoje em dia com acesso e estrito quase a informação você sabe o que está disponível em termos de produto em termos de tecnologia no mundo às vezes ainda não está acessível para você é uma coisa que tem mudado inclusive né as empresas brasileiras elas não pensavam muito em inovação até teve um presidente da Hyundai que uma vez veio aqui no Brasil perguntar por que as empresas brasileiras no caso as montadoras né não inovam aí viram e falaram porque eles não precisam aí o pessoal ficou em dúvida o pessoal começou a debater essa fala dele e faz sentido que até pouco tempo atrás o mercado brasileiro era tão fechado que para você comprar um produto melhor lá fora ainda que você soubesse que ele existe era muito difícil então você tinha que se contentar com o brasileiro oferecia né isso está mudando a facilidade da gente importar produtos é maior a gente sabe o que tem por aí então os nossos padrões de consumo estão cada vez mais próximos dos padrões de consumo de qualquer lugar do mundo né integração produtivo internacional tem a ver com a questão da fatia do bolo que eu falei para vocês então eu quero pegar a parte as competências tem a ver até com essa última essa outra parte aqui da especialização vertical eu não preciso mais ser bom em tudo eu preciso ser bom no que tem mais valor daquela cadeia produtiva daquela cadeia de valor toda que envolve um produto complexo tecnológico então começa a me especializar verticalmente mas só que para criar esse tipo de competência que a gente chama de competência essencial envolve tempo envolve esforço muito maior eu quero ser o melhor a nível de país a nível de organização em uma parte né o aumento valor intangível dos produtos já adiantei para vocês então aquela aquele ranking que eu comentei com vocês as empresas mais valiosas o fato de que é a p&d a pesquisa e desenvolvimento dentro das organizações que envolver conhecimento competências ciência desenvolvimento de inovações está crescendo as pessoas estão observando o que é contraditório porque a maioria das empresas elas vão ter a menor noção de que tipo de competência e conhecimento ela tem dentro dela tem um pouco a ver com gestão do conhecimento mas não a gestão do conhecimento da qualidade tem a ver com o fato de que a pessoa que vai trabalhar na sua empresa hoje ela não nasceu no dia que você contratou né então ela tem um monte de competências que você às vezes a própria empresa desconhece né é e desconsidera não valoriza redução do ciclo de vida dos produtos quando sua avó casou ela ganhou a geladeira com certeza que era o primeiro presente de casamento clássico e a geladeira da sua avó provavelmente você conheceu porque você ela ficou lá 20 anos e as empresas em geral fabricavam produtos elas podiam né ter é planejar desenvolver valandos para colocar um novo produto no mercado hoje muito impulsionado por você a empresa lança o celular e você já está de olho no próximo que vai ser lançado você que está estimulando a empresa e forçando a empresa a ficar colocando o tempo inteiro produto no mercado e o último aqui são consumidores mais exigentes informados e ansiosos então tem a ver com o que eu falei na primeira a gente fica pressionando por novidade por inovação do tempo inteiro então o processo de inovar é mais complexo porque envolve às vezes mais tecnologia mas ele é e ele tem que ser mais rápido então fazendo rapidamente eu enfatizei essa questão da importância do conhecimento e do conteúdo científico para inovação que é isso que a gente sabe que distingue a inovação em alguns países né é a inovação não precisa envolver conhecimento científico mas a gente sabe que quando ela envolve conhecimento científico ela é mais imimitável ela é mais durável é alguma coisa conhecimento competência adquirida desenvolvido ao longo dos anos é uma coisa muito mais difícil de roubar e de imitar do que uma tecnologia um produto que você faz uma engenharia reversa e você já está aprimorando daqui a pouco mas o que é ciência então rapidamente é investigação da natureza direcionada à organização do conjunto de conhecimentos sobre fatos observados e ela não tem obrigação de ser aplicada é lógico que dentro da do ambiente de uma empresa ela costuma a empresa mexer em perder para tentar aplicar aquele conhecimento ali mas envolve muito risco as coisas que se transformam em ciências são coisas fenômenos fáceis que já existem por aí física química biologia já existe igual uma perna genética uma perna genética existia já tinha gente só que ninguém sabia então é ciência uma vez descobriu o que a gente faz com isso aí pode ter projeto genoma e aí pode ser efetivamente tecnologia de fato agora tecnologia inovação pessoal confunde muito a diferença tecnologia conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos aí já toda numa deixa precisa ser científico diretamente aplicáveis à produção ea melhoria de bens e serviços e nem sempre a ciência aplicada e eu já destaquei que porque se você tem um funcionário no chão de fábrica e ele tá lá 300 anos trabalhando um determinado processo ali e encontrou uma forma de tocar aquele processo tornar aquele processo mais eficiente ou uma qualidade melhor ou mais barato ele não vou ver a ciência mas ele desenvolveu uma tecnologia então é não precisa ter base científica pode ser tentativa e erro é e agora eu vou responder a pergunta afinal que a inovação aí a inovação não precisa ter nada a ver com tecnologia é um banho de água fria né não não precisa mas é importante é legal que tem claro mas a inovação é um conceito estritamente social estritamente econômico e mercadológico porque e por que ela tem tanto a ver com design enfim por essa razão ela é aplicação ea combinação de tecnologias e de conhecimento né competência também estou falando bastante desenvolvidos ou adiço aí responde até a segunda processo que atenda uma necessidade de mercado que apresente uma solução ou seja isso inclusive o que difere inovação de invenção porque se você desenvolveu alguma coisa você acha que é um barato que vai resolver um monte de problema você colocou isso no mercado e ninguém quis comprar ou pouca gente comprou pode ter razões envolvidas aí gente então tem que tomar cuidado com isso mas ela não é uma inovação pelo menos não naquele momento porque para ser inovação basicamente tem que atender uma necessidade clara do mercado e você começa a ver a relação que tem com design thinking tem que ter mercado o que a gente tem que tomar tomar cuidado aqui é que às vezes ela não tem mercado naquele momento mas que é o que a gente chama de timing né de introdução às vezes foco na empresa esse tipo de expertise justamente ela saber colocar no mercado é no time certo no momento certo aquele produto aí tem outra dúvida que que eu preciso para melhorar a capacidade de inovar na empresa e aí o gabriel foi assim cirúrgico que ele colocou essa pergunta justamente antes de explicar por que né então tem várias questões igual já adiantei a empresa brasileira não gosta aí não você decidir ficar falando muito mal com os pais né mas as empresas brasileiras realmente a gente foi a ptec que é uma pesquisa que o bg faz para fazer um diagnóstico de inovação das empresas infelizmente as empresas brasileiras se sentem pouco inclinadas eu acho que elas precisam se preocupar com um monte de coisa também então sobra pouco tempo também tem essa questão que eu já mencionei do quanto que a empresa às vezes ela acha que ela tem que investir muitos recursos para desenvolver muitas competências e tecnologias e às vezes a empresa nem percebe que aquelas competências estão ali elas só não estão mapeadas então que empresa né é sabe 100% que tipo de competência que tipo de conhecimento que ela já tem dentro dela na forma de pessoas muito pouco muito poucas empresas fazem auditorias tecnológicas mas em geral as empresas elas podem ter dificuldade em trabalhar com isso aqui que a gente chama de cadeia de valor da inovação às vezes ela tem dificuldade no estudo às vezes mais em uma do que outras então essencialmente o design enfim trabalha com essa primeira inclusive aqui que é a geração e a seleção de ideias às vezes a empresa ela quer ela 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 enfatiza muito que ela quer inovar ela tá preocupada com esse propósito só que ela não cria ambiência né para que os funcionários dela possam contribuir é a forma de pensar nem às vezes nem condições porque o cara tá tanto tempo perseguindo métrica né eu quero atingir a métrica eu quero bater indicador eu quero trabalhar na máquina de desempenho da minha empresa aqui que sobra pouco tempo e energia para o cara efetivamente inovar financiamento que às vezes tem muita gente criativa dentro da empresa ela conhece as competências mas ela não sabe selecionar isso bem aí é uma questão mais de liderança você saber em que é é tecnologias você vai em que tecnologias em que tipo de competências conhecimentos e produtos você vai desenvolver e financiar nascer com recursos né financeiros obviamente porque tem que ter orçamento para inovação sua empresa né separado na sua empresa e tem que ter estímulo da liderança a pessoa tem que ter tempo para dedicar projetos de inovação nem não ficar só naquelas áreas funcionais a estrutura funcionar inclusive da empresa interfere muito se você tá criando ambiência você faz uma série de projetos para o cara te dar um monte de idéia legal mas você trabalha com uma estrutura funcional departamentalizada estanque onde as pessoas não trocam informação não se comunicam é muito difícil elas conseguirem cooperar para desenvolver alguma coisa às vezes a dificuldade está aqui e a conversão de fusão que é colocar isso no mercado aí são aqueles ex que eu comentei erro de timing erro de posicionamento daquele produto eu consegui fazer um produto muito legal mas eu não soube comercializar eu não soube posicionar então aí às vezes tem uma expertise que não tem um guarda uma relação muito grande mas é envolver por exemplo uma dica né como que eu posso fazer isso envolver as pessoas de marketing envolver as pessoas de atendimento a que ligar consumidor as pessoas que fazem assistência técnica nesse processo de geração de idéias ela naturalmente tem muita informação para te passar também então se a inovação eu falei que o conceito que define na idéia que define inovação é atender a uma necessidade do mercado aí que está o problema essas necessidades elas são óbvias alguém dia né quem tem 30 talvez vinte tantos e trinta e poucos anos ainda acompanhou essa transição alguém um dia perguntou para você através de uma pesquisa de mercado o que você gostaria e você respondeu que você queria ter um smartphone você queria ter uma máquina que você ia andar para cima e para baixo e caso você esquecer se ela em algum lugar parece que você está sem respirar né parece que estava andando pelado ninguém falou que isso era uma necessidade sua você nunca imaginou a internet como uma necessidade sua coisa acontece é que o cliente uma pesquisa de mercado de qualquer outra fonte ele pede para você o que ele depois não compra você sempre faz pesquisa de mercado você compraria não sei o que lá eu quero não compraria não compraria aí você coloca no mercado que você não compra e o pior ele como que ele não pediu que aí é onde está as inovações então é a mesma coisa smartphone touchscreen espaço de co-working coaching várias coisas estão surgindo que ninguém pediu e está todo mundo consumindo então você precisa descobrir efetivamente para inovar às vezes desejos latentes coisa que a pessoa nem sabe que ela quer por exemplo da internet ai meu sonho teletransportar está em vários lugares ao mesmo tempo poxa e se a gente conseguisse uma forma de conectar todo mundo numa rede e aí às vezes é pegar essas coisas né captar desejos humanos e tentar tangibilizar isso em alguma tecnologia e inovação exatamente é o que ele pensa o exemplo que você falou eu sempre pergunto o pessoal assim que que seria ideal num carro dificilmente uma pessoa falar que um carro sem roda né a pessoa já pensa na roda porque porque a pessoa vai sempre falar uma coisa bem próximo que ela já conhece ela vai falar uma coisa absurda que é o que a gente chama de inovação radical né é eu faço bom pra mim carro do futuro carro dela não existe carro porque eu queria mesmo não me transportar então pra mim esse é meu desejo mas quantas pessoas pensam nisso então agora falando especificamente com design thinking né é ela é uma ferramenta não é uma ferramenta vou dizer uma ferramenta ela é uma abordagem pra fazer com que a empresa justamente cria aquela ambiência que eu falei ali atrás para que as pessoas se sintam encorajadas e que também trabalha com a parte do sangue suelar e lágrimas de inovação que fica dando um monte de idéia viajando no maionese é um processo que precisa ser convergente também que é você é exatamente eu falo que é sangue suelar e o que der boa todo mundo tem todo dia uma idéia milionária agora efetivamente colocar em prática mais difícil e aqui tem uma dica de livro né a gente tem o resumo desse livro lá no nosso blog que tem tudo a ver com o assunto aqui do nosso workshop de hoje então é tem que ver com que é dos caras né o esse livro é do timbrow né os criadores da da meta da do como que eu falando é hoje eu vou falar é a fim da ele colocou o nome exatamente do tempo porque é um processo que já existia muitas empresas além daí de hoje já faziam isso há muito tempo só que ninguém já dá nome é de novo foi lá e colocou o nome ele tem outros livros né esse é o mais novo né 800 subtivo aí né já tá trazendo que acabou de sair esse livro aqui mas ele já tá publicando sobre isso na verdade ele só é deu nome para o negócio né é então a gente um conceito próprio timbrow né já enfim que é uma abordagem antroprocêntrica para a inovação que usa ferramenta opa que que é isso na tela fica meio doido é mas aí tem a inovação que usa ferramentas dos designers ou ele bebe uma foto que o design tá usando lá e bom que trabalha com design já tá sabendo isso aí há muito tempo mais tempo que a gente né é é um processo cognitivo para integrar as necessidades das pessoas aquelas necessidades que podem ser inclusive latentes né as possibilidades da tecnologia os requisitos para o sucesso dos negócios eu queria destacar aqui que além da de viver na fonte do design a gente está bebendo muito na fonte da própria ciência humana porque se a gente usar ou substituir abordagem antropocêntrica antropocêntrica aqui que a centrada no usuário tira o outro empresa bota o consumidor é basicamente isso que ele quer dizer isso aqui é a análise etnográfica é que trabalha do pessoal do manta né que é você olhar o comportamento os sentimentos as motivações dos vícios e etc o que há de humano no seu consumidor isso daqui lá na ciência humana pessoal você atar a abordagem antropocêntrica você que que é isso nossa pra ser mais etnográfica a carta é isso eu sou de um ano Não, isso é verdade. É a arte etnográfica aqui trabalhando, pelo menos nessa fase. Uma outra pergunta da Mônica, do Rio, como o Design Fink apoia o processo de inovação? Então, tudo isso que eu falei, eu acho que ela já dá uma clareada. O Design Fink trabalha dentro daquelas três etapas da cadeia de valor da inovação, que o pessoal de Harvard também pegou a ideia do Porter e colocou lá especificamente para a inovação. Então, tem a parte de gerar ideias e criar essa ambiência, essa motivação para olhar para o seu consumidor. Tem a parte de converter, de desenvolver, de financiar e tem a parte de você efetivamente fundir. Embora, é claro, que se você faz essa primeira parte bem legal e bem centrado no usuário, você vai ser mais assertivo na hora de fundir. Mas não é para isso que o Design Fink serve. Então, ele serve principalmente dentro do processo de inovação para essa fase inicial, que é tornar esse processo um processo incorporado em si e não um projeto isolado. Ah, vamos ter um brainstorm aqui, a gente pensou em um monte de coisas, mas o que eu vou fazer a partir daqui? Então, vamos tornar esse processo um pouquinho mais estruturado? Então, é esse que é o objetivo, tornar a geração de ideia o processo criativo dentro das organizações um pouco estruturado, mas não engessado. Então, essa é a sistemática dele aqui. Ele pode ser dividido, guarda algumas variações. A gente vai falar dessa parte azul aqui agora e nos outros dois dias a gente vai falar das outras partes. Então, ele começa com um processo que a gente chama de divergente. Por isso que ele está nesse desenho aqui, divergente, viaja na maionese, converge, pensa um pouquinho, divergente, viaja... E ele vai fazendo isso para forçar tanto o processo criativo quanto a própria reflexão e organização, a par do San Suorio Live, com isso que eu comentei. Então, entender e observar. É a primeira parte que a gente faz com imersão em profundidade, por exemplo. Ponto de vista, que é a primeira convergência, né? Que aí você compila tudo aquilo que você buscou e desconstruiu acerca do seu mercado, né? Do seu público, de quem você quer entender, para ser mais generalizado. A ideação, o bota-se é divergente. Agora, vamos pensar em soluções bem malucas. A gente tem ferramentas para isso tudo, tá? E protótipo e teste, que é a parte em que você torna de novo. Isso tangível, né? Mais visual. E você vai testando, guarda uma relação muito com outro cara, o Eric Rice, né? E o conceito de MVP. As coisas se comunicam o tempo inteiro. Os valores, é muito o que a Lili falou com esse último. Porque os livros dele não ficam botando passo a passo, faz isso, faz aquilo, não. Bom, ele fala assim, olha, o que você precisa pensar em termos de cultura, que é o mais importante para a gente criar essa ambiência, são esses três pontos aqui. Empatia, é você tirar, abrir mão de todos os preconceitos que você tem acerca do seu mercado e pensar com os olhos do outro. Colaboração, que ele envolve equipes multidisciplinares, colaborativas o tempo inteiro. E a experimentação, até o esgotamento. Isso, na verdade, você nunca vai parar de fazer. Se você for esperto, você vai experimentando o seu produto no mercado, enquanto ele está no mercado, né? Então, o primeiro passo que a gente adota é o que a gente chama de imersão. A imersão, ela pode ser uma imersão preliminar e uma imersão em profundidade. A imersão preliminar, às vezes, a gente chama de desconstrução. Por quê? Antes de você ir a campo e pesquisar e conversar com as pessoas que você julga ser o seu público-alvo, você precisa desconstruir a ideia dele, porque senão você começa de errado. Ou seja, você vai chegar para procurar pessoas que você acha que é quem você está procurando, porque você está cheio de preconceitos. Eu tive uma experiência dessa com o público-idoso, eu, pessoalmente. Eu fui fazer uma imersão com o público-idoso, e aí, quem que é o público-idoso? Meus alunos também já fizeram com o público-idoso e assim. Aí você pensa, ah, tem muito tempo de sobra. Vou aposentar. É, e reclama muito, é viciado em remédio, gosta muito de ver novela. Vai achar esse idoso na rua, esse idoso que você desenhou. Não tem, tem idoso sustentando em família, tem idoso trabalhando, tem idoso cheio de tatuagem, cabelão vermelhão aí, tem idoso casando de novo com 80 anos, tem idoso de um contetivo. E aí você vai com essa ideia do idoso típico, você está fugindo completamente do seu mercado. E aí, muito provavelmente, você vai tentar solucionar problemas que não é o problema do idoso mesmo, em geral. Então, essa questão do público-idoso foi muito marcante para mim. Pesquisa em campo com fontes secundárias. Aqui um exemplo, né? Ah, isso daqui, na verdade, a pesquisa de campo é, eu vou até falar algumas ferramentas melhores para isso. No caso de fontes secundárias, é que você não precisa, nessa imersão preliminar, além de desconstruir os seus preconceitos, é interessante também que você busque, para quem já está publicando, já está falando dessa galera. Eu li uma entrevista, por exemplo, uma vez, que fez isso numa revista voltada para negócios, bem interessante, que ela estava definindo o público de solteiros, os solteiros mais velhos. As pessoas que já estão com 30 e poucos, as pessoas que estão casando mais tarde. E aí, uma série de julgamentos que as empresas fazem sobre eles, né? Que trabalha muito, fica pouco tempo em casa, e que precisa de um home office, precisa de um lugar para trabalhar em casa, e que tem uma vida social. E quando, na verdade, descobriram que eles são os principais consumidores de artigos de decoração, de coisas de cozinha gourmet, para receber pessoas. Pessoas, pessoa que está com o neném pequeno, com o filho pequeno em casa, não vai ser o neném. Então, é a pessoa que mais consome artigos que as pessoas não julgavam. Então, tem vários casos disso. A própria discussão, que o marketing bate muito, assim, quando colocam uma agência de turismo, o Ford está oferecendo um pacote de lua de mel, logo assim que legalizaram o casamento homoafetivo, para o público LGBT. Aí, você fala assim, o que de diferente o público LGBT vai querendo uma lua de mel do casal hétero? Então, assim, não faz sentido. Eu oferecer esse tipo de distinção. E aí, a discussão foi totalmente essa. O pessoal falou assim, mas eu não tenho, não quero nada, nenhum produto, nenhum serviço que me distingue. Seja diferente. É, só quero ter uma lua de mel. É, por que vai ter que ser diferente para mim? Por que a garrafa da vodka tem que ser diferente para mim? Entendeu? O que que ia, né? Eu bebo diferente? Não tem. Então, foi um... Claro que a empresa precisou se posicionar, queria se posicionar, é importante, inclusive, nesse caso. Mas, ela errou, né? Porque ela não estava entendendo o consumidor dela direito. Então, e aí a gente parte para a imersão em profundidade. Essa questão do protocolo de pesquisa, muita gente ficou preocupada com isso. Principalmente aluno do time, que vai assim, ah, meu Deus, vou chegar para conversar com a pessoa, o que eu vou falar? É, por exemplo, tem que falar muito pouco. Então, você vai realmente puxar, acho que você vai fazer umas perguntas, pelo menos, para quebrar o gelo. Mas não fica muito preocupado com isso, não. Você tem que falar muito pouco. Eu vou dar umas dicas daqui a pouco de como você faz isso de uma forma mais eficiente. As sessões generativas é uma espécie de técnica para você fazer isso. É tipo um grupo focal. A gente já conhece, mais ou menos, o grupo focal. Você junta as pessoas de uma determinada, assim, que parece, a maior dificuldade, inclusive, é essa. Você reunir pessoas que são muito próximas do seu público-alvo e fazem dinâmicas. Geralmente, auxiliados por psicólogos, com essas pessoas, para elas interagirem com o seu serviço, com o seu produto, e aí elas vão mostrando coisas que elas não teriam condições de verbalizar acerca da relação com ele. Aquele exemplo da construtora que eu usei, dos solteirões, uma construtora em São Paulo tentou fazer uma sessão generativa que foi muito interessante. Ela pegou a maquete da estrutura do apartamento do imóvel que ela estava querendo voltar para esse tipo de público, juntou essas pessoas e permitiu que elas mexessem na maquete. A gente, assim, para ver o que elas mudariam. Por quê? Até que eles colocaram um monte de crianças, tipo um grupo focal, uma sessão generativa também, colocaram um monte de crianças para brincar com a boneca numa sala e começaram a observar. E elas tinham a liberdade de mexer na boneca para ver se, para deixar ela mais bonita. A ideia era deixar a boneca mais bonita. E daí eles começaram a perceber que as crianças colocavam feições e características no cabelo, na cor de pele, nos olhos, próximos do conceito padrão de beleza delas. Elas queriam humanizar a boneca, porque a barra não tinha nada a ver. Não parecia um boneco do ET para eles, porque não tinha nada a ver com o que eles estão habituados. Tem um caso clássico também da AGE, no equipamento de ressonância. O cara ganhou o prêmio designer, fez um baita de um equipamento de ressonância magnética e super eficaz. Quando ele foi ver o equipamento dele sendo usado no hospital, ele ficou horrorizado. As crianças viam, e até hoje mesmo que a gente usa, né? Você vai fazer uma ressonância e fica apavorado de entrar naquela máquina. Não é uma coisa confortável. Para uma criança, não fazia sentido nenhum. O cara, só nessa experiência de ver o que estava acontecendo, voltou e criou. E se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o que ele fez com o equipamento de ressonância para tornar aquilo ali uma experiência para a criança. Ela parecia que ela estava entrando numa nave, né? E aqui, no caso de empresa, eu tive, além da TOTS, 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 a gente sempre confundiu, pelo menos. Eu tive uma experiência mais próxima de uma empresa que também desenvolve ERPs, né? Para as organizações que todo mundo já teve experiência com ERP, já sabe. Tem uma série de módulos que você não usa. E você não sabe explicar porque você não usa. O problema da empresa era essa. Poxa, a gente fez tanta funcionalidade e a pessoa não está usando. E aí, eles investigando também no processo de imersão, observando diretamente como que as pessoas interagiam. As pessoas estão fazendo, inclusive, no supermercado o tempo inteiro com você. Observando como você se relaciona com o produto na prática, eles viram que as pessoas não usavam porque a interface não era simples. Deveria ser óbvio, mas a cabeça do cara que está desenvolvendo é diferente da forma como você interage. Por isso que alguns aplicativos a gente desinstala rápido, porque a interface não é intuitiva. E é por isso que aquela questão da avaliação dos aplicativos é tão importante. Então, para finalizar, o primeiro passo do design think, que é a imersão, a desconstrução, é garantir o entendimento das necessidades, dos desejos e das aspirações do seu consumidor ocultas, latentes. Desvendar barreiras e oportunidades de caráter social, porque você não está analisando mais o seu consumidor como um ser isolado do mundo. Políticas, econômicas, como os exemplos que eu dei na área de educação, política e etc. Mapear a relação dinâmica entre as pessoas, lugares, objetos e instituições, porque isso é cada vez mais complexo no seu consumidor. A forma como ele interage com tudo e como ele pensa. Umas dicas da vida aqui, que eu deixo para vocês nessa primeira etapa, é, procure usos indiretos e improvisos. Às vezes vai ser difícil você identificar o problema. Ou o early adopter, que a gente vai falar dele amanhã. Que é o cara que está realmente precisando de uma solução para aquilo. Mas você, com mais facilidade, vai encontrar os usos indiretos e os improvisos. Ele tem que estar dando um jeito. Se ninguém inventou uma solução, ele está dando um jeito. Que geralmente é bizarro. Então você vai achar fácil esse jeito que ele está encontrando. Evita a resposta de sim, não. É difícil, porque você vai conversar, conversar com a pessoa, ela vai te achar um estranho, esquisito. Então você tem que garantir a confiança. Conta a experiência sua. Isso é legal também. Você está falando de um assunto, fala de uma experiência pessoal. Se abre com o cara para ele garantir que ele vai se abrir com você. Então se eu quero responder, ah sim, dá aquela pausa do terapeuta dramática. E aí você espera ele falar. Se ele não falar, por quê? Ou então você conta uma historinha para ele. Converse com a extreme users. Não pega o cara típico, igual o caso do idoso. Achei uma idosa, CT de poucos anos, tatuadaça, cabelo vermelhão. E é com ela que eu fui falar. Pega o usuário extremo, porque é ele que vai te dar os melhores insights, né? Trabalha em duplas. O que eu falo isso? Não vai em grupo para fazer uma imersão. Porque a pessoa vai ficar de coagida. Imagina um monte de gente chegando no mesmo tempo para conversar com você. Sozinho você não vai, por quê? Para a pessoa se abrir com você, você tem que olhar no olho dela. Então, se você ficar anotando tudo que ela está falando, ela não vai se sentir perdão. Ela está conversando com o papel. Então, vai em dupla. Uma anota, o outro conversa. Documento, se permitido, mas não filma. E nem grave. Na medida do possível. Muito bem escondido, pelo amor de Deus. Mas não... É mais interessante, às vezes, uma pessoa está ali anotando os pontos mais importantes do que filmando. Porque a pessoa, lógico, se sente... E a lei do 20 se sente mal, né? E a lei do 20 e 80 vale para tudo. Vale aqui também. Fala 20% ou 20%. Porque a pessoa na imersão fica ansiosa. Aí ela começa a falar, 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 não deixa ninguém falar. Afinal das contas, ela não tem nada. Então, é isso. Esses foram os pontos que a gente foi. Chegamos na parte do design thinking. E até a fase de um desentendimento e imersão. Então, amanhã, a gente vai falar sobre a parte de compilares, tudo que você viu. E a outra parte divergente, que é a da ideação. Para depois a gente falar mais do protótipo da experimentação na sexta-feira. Certo? É isso aí, Mari. Obrigadão. Eu acho que esse dia foi muito rico. Eu já ouvi muito falar de design thinking, mas eu acho que para mim nunca ficou tão claro e tão didático. Muito obrigada. Obrigada. Teve até um comentário aqui no Instagram, falando, Mari, amo demais, do Enéas. Então, fica aí o carinho do nosso público para a Mari. Então, como ela disse, amanhã nós esperamos vocês às duas e meia aqui na Voito. Até mais e até amanhã. Tchau, até amanhã.